Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir o filme Bacurau e aqui no Budognerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, galera, e vocês devem estar percebendo que a gente está fora do nosso estúdio porque a gente veio aqui para Gramado conferir o Festival de Cinema de Gramado e ontem a gente teve a oportunidade de ver a primeira projeção nacional do filme Bacurau, filme brasileiro que inclusive ganhou um prêmio no Festival de Cannes então acho que vamos falar um pouco o que a gente achou desse filme Bacurau. Bom, esse é um roteiro bem original ele conta a história de Bacurau que é um vilarejo do sertão brasileiro e eles começam a enfrentar uns perigos desconhecidos eles começam a ver que o vilarejo não está mais constando em mapa nenhum eles começam a ficar sem telefone, sem internet e aí começa a ficar o filme bem forte e eu vou te dizer assim tem plot twists incríveis teve cenas que o público todo do cinema batia palmas O que eu achei bem forte desse filme ele passa uma mensagem muito forte porque na verdade é que Bacurau meio que representa todas as comunidades carentes do Brasil então a gente vê ali realmente a mensagem que o filme passa mostrando essas pessoas que de alguma forma são abandonadas pelas instituições que deveriam proteger essas pessoas instituições que deveriam cuidar delas e pessoas também que foram de alguma forma esquecidas pela história então essas pessoas mesmo com essas adversidades elas dia a dia resistem e elas resistem com as armas que elas têm ao alcance delas e esse filme começa nos apresentando uma personagem que está voltando a Bacurau para enterrar a avó e a gente entende que essa vai ser a personagem principal inclusive é a maneira que o filme tem de nos fazer entrar na cidade e fazer a gente mergulhar nessa cidade só que conforme as cenas vão passando a gente descobre que não é ela que é a principal e sim a cidade de Bacurau o filme ele mescla muito elementos assim mostrando as pessoas essas pessoas esquecidas do interior do Brasil aqui do sertão e estrangeiros então nesse conflito o tempo inteiro de pessoas do interior ali e de pessoas de fora do país vão se construindo as identidades e aqui o filme ele mostra bastante que tem pessoas muito diferentes ali em Bacurau mas que de alguma forma elas compartilham a mesma narrativa elas compartilham a mesma identidade e nesse compartilhamento de identidade vem aquele sentimento de pertencimento e é exatamente esse sentimento que vai impulsionar essas pessoas para a ação e para a resistência que ainda tem um negócio espetacular e o filme traz algumas discussões muito interessantes associadas a isso por exemplo tem ali alguns personagens que são do sul personagens que o tempo inteiro eles tentam se dissociar da imagem de brasileiras do nordeste então eles falam tanto a diferença deles é por causa da cor da pele ou pelas narrativas históricas da vida pessoal deles que são diferentes que eles vêm de áreas de culturas alemãs e italianas aqui do sul e do sudeste então é uma discussão extremamente atual se a gente pensar no preconceito que existe entre as diferentes regiões do Brasil ainda hoje esse filme tem uma pegada tarantino tem um humor sarcástico muito bem feito no filme tem um clímax inesquecível extremamente violento e tem esse clima de mistério que vai do começo do filme até o final e assim conforme as cenas vão acontecendo a gente vai ver assim que vários segredos vão aparecendo e a gente começa a entender a motivação desses personagens e esse clima de faroeste desse filme é muito bom eu acho que até para falar dos personagens a gente precisa falar também das atuações desse filme a gente tem personagens aqui do nordeste mas do nordestão ali personagens do interior extremamente complexos que são muito bem representados pelos atores que participam aqui desse filme a gente tem por exemplo a Sônia Braga que ela tem até pouco tempo de tela mas ela traz uma personagem extremamente complexa com várias camadas aqui que é a dona Domingas e uma personagem super interessante que a gente realmente compra a motivação dela outro ator que está muito bem que traz outro personagem extremamente complexo aqui é o ator Tomás Aquino a gente tem também por exemplo a Bárbara Collin que traz uma personagem super interessante a gente acompanha ela entrando em Bacurau então é uma jornada muito interessante que a gente vê dela também e a própria Karine Telles também está muito bem aqui nesse filme é, eu vou te dizer que talvez um problema aqui é que alguns vilões ficaram um pouco caricatos e falando com o inglês um pouco artificial em alguns momentos é, já o trabalho de direção extremamente competente também a gente tem a direção aqui do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis eles nos trazem uma fotografia extremamente bem feita aqui aqueles tons amarelados para retratar o nordeste dão muito a sensação de aridez daquela região dão muito essa pegada que combina muito bem com o tom do filme de faroeste e outro elemento que eu achei sensacional aqui no Bacurau é a trilha sonora a gente tem uma trilha sonora extremamente impactante tem algumas cenas que realmente elas mudam totalmente o tom do filme e a trilha sonora nos passa muito essa ideia de mudança então eu achei mesmo um filme extremamente completo que nos traz uma mensagem muito profunda e que cabe demais principalmente agora no Brasil de 2019 se a gente faz o paralelo do filme com um momento extremamente atual que a gente está passando aqui no Brasil e o diretor traz isso muito nas entrevistas também então é interessante fazer essa associação na minha opinião um dos melhores um dos mais excelentes filmes brasileiros dos últimos tempos então a gente realmente recomenda aqui esse filme Bacurau então a nossa nota final para o filme Bacurau é 4,5 lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda não concorda comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro nos próximos vídeos e até a próxima e até a próxima